Salve, salve, alunos do terceiro ano, KUNI, tópicos especiais em matemática. E a partir desta aula de hoje, nós vamos trabalhar com a geometria plana. A geometria plana, ela é uma base para diversos assuntos da matemática. É um conjunto de conhecimentos bem presentes nos vestibulares, no Enem, e que permeia outras áreas da matemática e também da física. Por exemplo, o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é um item da geometria plana, presente na geometria analítica, presente na trigonometria, presente em várias partes da física. Então, a geometria plana, ela está no cerne da matemática e também da própria história da matemática, como nós vamos ter a oportunidade de falar também ao longo dessas aulas. A aula de hoje, essencialmente, vai falar de ângulos. Nós vamos trazer aqui uma introdução, mas basicamente vamos falar de ângulos. Eu sou o professor Krold Wagner e eu vou conduzir esse trabalho e conto com a presença, a participação, a vibração de todos vocês. Está ok? Então, me acompanhe. Para falar de um assunto tão rico e tão nobre como é a geometria, nós vamos fazer aqui uma parte, uma página da história e também da filosofia que está relacionada a esta disciplina. A geometria é, sem dúvida, uma das áreas da matemática e do conhecimento humano que mais aplicações tem e responsável pelo desenvolvimento tecnológico de diversas civilizações ao longo da história. E aí, Heródoto, o pai da história, disse, a geometria é uma dádiva do rio Nilo. Então, uma imagem ali, um momento muito antigo da história da humanidade, onde no Egito, quando havia as enchentes do rio Nilo, e aquilo fazia uma bagunça ali nas terras das populações ribellinhas, vamos dizer assim, quando se dava a seca, era necessário remarcar aquelas terras. E nesses processos de remarcação, talvez por retângulos ou figuras geométricas assim semelhantes, é que teria iniciado a geometria. Assim diz Heródoto. Mas provavelmente é bem mais antigo do que isso. A geometria já existia naquelas civilizações como um processo empírico. Ou seja, as pessoas descobriram como faziam os cálculos, sabiam que fórmulas poderiam ser utilizadas para obter certos resultados, mas não havia ainda uma sistematização, uma organização, aquilo pipocava por diversos lugares. Vamos dizer que a gênese, o início da geometria, essa estrutura que nós trabalhamos até hoje, ela se dá na pessoa do matemático grego Euclides, que tem essa representação aí nesse livro que está aberto para que possamos conhecer um pouco mais. Euclides, ali por volta do ano 300 a.C., ele então publica ali uma obra denominada Os Elementos, ali uma coleção de 13 volumes. E nesta obra, ele sistematiza a geometria, ele cria uma maneira de trabalhar com a geometria. Ele traz todo aquele conhecimento que já existia, de civilizações contemporâneas e mais antigas que a dele, e cria um ponto de partida para o trabalho da geometria. E é isso que nós vamos falar, tá? Nesse momento inicial. Esse que é o nosso pensamento. Essa que é a pergunta que eu trago agora. Qual é o início? Como que a gente trabalha a geometria? Qual é o ponto de partida? Vamos ver isso aí? E para entender o pensamento que Euclides teve para sistematizar a geometria, eu vou trazer uma poesia do Arnaldo Antunes, que se chama O Silêncio. Na ideia dessa poesia está o pensamento de Euclides. Na verdade, é uma música, tá? É uma letra de uma música que depois você pode ouvir. É bem interessante. Mas aqui eu vou trazer como poesia. Então me acompanhe. Antes de existir computador, existia TV. Antes de existir TV, existia luz elétrica. Antes de existir luz elétrica, existia bicicleta. Antes de existir bicicleta, existia enciclopédia. Antes de existir enciclopédia, existia alfabeto. Antes de existir alfabeto, existia a voz. Antes de existir a voz, existia o silêncio. O silêncio. Foi a primeira coisa que existiu. Um silêncio que ninguém ouviu. Astro pelo céu em movimento. E o som do gelo derretendo. O barulho do cabelo em crescimento. E a música do vento. E a matéria em decomposição. A barriga digerindo o pão. Explosão de semente sob o chão. Diamante nascendo do carvão. O silêncio. Foi a primeira coisa que existiu. Eu posso pegar esse poema e pensar assim, por exemplo. Antes de existir o teorema de Pitágoras, existia o triângulo. Antes de existir o triângulo, existia o ângulo. Antes de existir o ângulo, existia a semirreta. Antes de existir a semirreta, existia a reta. Antes de existir a reta, existia o ponto. E foi a partir do ponto que Euclides iniciou o seu trabalho com a geometria analítica. Porque não dá de você definir tudo. Não dá de você definir todos esses conceitos que eu citei. Porque para você definir um conceito, você tem que usar o anterior. E tem que usar o anterior. Mas tem que existir aquele que não pode ser definido. E a partir do qual, você constrói todo o resto. Este foi o pensamento de Euclides. Então, iniciamos a geometria plana. O nosso silêncio, a nossa origem é o ponto. Professor, o que é o ponto? Nós não vamos definir o que é o ponto. O ponto é uma ideia abstrata. Posso dizer assim, não é uma definição. Mas é uma característica. É um objeto que não tem dimensão. Nós dizemos assim, vivemos no mundo tridimensional. Três dimensões. Temos o plano, que é bidimensional. Daqui a pouco eu vou trazer a reta, que é unidimensional. E o ponto está antes disso. O ponto, ele não tem dimensão. A gente faz essa representação, esse pinguinho. Mas isso é apenas uma ideia. Lá nos elementos, Euclides disse, é aquilo de que nada é parte. É a noção geométrica mais primitiva de todas. É o silêncio. É o ponto. É a primeira coisa que existiu. Podemos até fazer uma concepção aqui, tá? Para imaginar como que se chega a ele. Aí eu coloco, imagina, aqui eu tenho uma circunferência. E ela vai diminuindo o raio, vai diminuindo o raio, vai diminuindo o raio. O ponto seria aquela circunferência de raio zero. Que só pode existir na nossa imaginação. Então, é uma imagem que fortalece o conceito abstrato. E depois, nós temos a reta. Então, o ponto é um ente geométrico primitivo, que nós não definimos. E a reta também é um ente geométrico primitivo, que nós não definimos. Mas a reta vem depois. A reta, que é esta linha infinita, vamos dizer assim, ela só tem comprimento. Ela não tem curvatura. Eu vou escrever algumas coisas a respeito dela. É um objeto unidimensional. Só tem uma dimensão. É infinita e não tem curvatura. Eu não estou definindo. Eu estou trazendo as ideias, as características, vamos dizer assim. Lá nos elementos de Euclides, ele disse assim, É o comprimento sem largura. Só tem comprimento, não tem largura. Que está posta por igual com os pontos sobre si mesma. Então, ela se estende infinitamente. Posta por igual, quer dizer que não tem curvatura. E com os pontos sobre si mesma, é porque ela é formada por pontos. Conforme eu vou comentar na sequência. Então, temos ponto e temos reta. Este é o início. E a partir daí, nós podemos definir todo o resto. Aí começa, aí é o degrau zero da geometria plana. Ponto e a reta. E para poder representar o ponto e a reta, utilizamos, em geral, uma letra maiúscula para ponto e uma letra minúscula para reta. Então, ponto e reta são noções primitivas pelos quais outros conceitos serão definidos. Então, tudo que vier daqui para frente é definido utilizando ponto e reta. Ponto e reta são as figuras geométricas elementares. É o degrau zero. É de onde nós começamos a construção. Começamos a nossa escada em ascensão da geometria plana. Tudo isso deve ter se originado, por exemplo, imagine uma noite escura, observando um céu. Às vezes, quando a gente está lá num lugar que tem pouca iluminação artificial e o céu se mostra intenso, se mostra imenso, cheio de estrelas, cada estrela ali é a noção geométrica de um ponto. Daí o movimento de um astro dando a ideia de uma reta. A inspiração para esses conceitos, elas vieram da própria observação da natureza. Aí, nessa tela, você tem a imagem de um jogo, o jogo de tabuleiro. E no jogo, por exemplo, você tem as peças e as regras para poder manipular essas peças. Pelo conhecimento das regras é que você desenvolve o jogo. Posso dizer que o pensamento de Euclides na concepção da geometria é basicamente esse. As peças, até o momento, são duas. Você tem o ponto e a reta. Será permitido, neste nosso jogo, criar novas peças. a partir dessas duas ou a partir de peças construídas com essas duas. Nós também temos as regras. As regras iniciais que nós vamos aceitar. E a partir dessas regras iniciais, nós também podemos criar novas regras, mas sempre baseadas em regras criadas a partir das regras iniciais. Então, a ideia de Euclides está ligada à ideia de um jogo. Ponto e reta as peças iniciais. E quais são as regras iniciais? É o que eu vou colocar na sequência. Vou chamar de axioma. Que são afirmações que eu vou fazer a respeito de ponto e reta, que eu vou admitir como verdadeira. São as regras iniciais e elas não podem ser demonstradas, porque é o início. E vai servir de fundamento a nossa teoria. Também podemos chamar de postulado. Então, vamos ver quais são as regras iniciais do nosso jogo. Então, o primeiro. A primeira regra, o primeiro axioma. Qualquer que seja a reta, por exemplo, esta, existem pontos que pertencem à reta e pontos que não pertencem à reta. Então, esta é a regra inicial que me diz que em uma reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. De forma que eu sempre poderei dizer tome um ponto pertencente à reta. Tome um ponto que não pertence à reta. aí eu posso usar esta notação. Por exemplo, A não pertence à reta e o D pertence à reta. Ok? Próxima regra, próximo axioma. Dados dois pontos distintos, tá? Então, tem este ponto A distinto deste ponto B. Existe uma única reta que contém estes pontos. Então, aqui, por exemplo, a reta R. Então, esta é a segunda regra que sempre que eu tiver dois pontos distintos, haverá uma única reta que contém aqueles outros dois pontos. Então, neste caso, é a reta R. Isso pode ser dito de outra maneira. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Aí, a notação que eu vou utilizar é esta. A reta R, ela é determinada pelos pontos A e B. Aí, eu coloco AB com esta, vamos dizer assim, este símbolo da reta aqui em cima, tá? Infinito nos dois sentidos. Ok? Continue. agora, tem uma consequência bem interessante desse axioma que imagine uma outra reta que também contenha estes dois pontos. Imagine uma outra reta S que também contenha o A e o B. Então, esta reta tem que ser igual a R. qualquer outra reta que também contenha o A e o B, ela vai ter que ser idêntica à reta R. Nós dizemos, então, que elas são coincidentes. Então, se dois pontos distintos determinam uma única reta, e eu chamo esta reta de R, qualquer outra reta que contém estes dois pontos, eu vou dizer que coincide com a reta R. esse é um conceito importante, retas coincidentes. Trata-se da mesma reta. Tá? Então, continue. Agora, pense no que eu vou colocar aqui. Duas retas distintas têm, no máximo, um ponto em comum. Você consegue argumentar por que isso é verdade? Duas retas distintas têm, no máximo, um ponto em comum. tic-tac, 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 tic-tac. É óbvio, porque se eu tiver duas retas distintas que tenham dois pontos em comum, a reta S e a reta R, elas vão coincidir. Tá? Então, isso aqui é uma consequência óbvia desse axioma. Tá? Aqui eu coloquei a reta R de azul que contém A e B. Eu coloquei a reta S aqui de laranja que contém o A e o B. Dá até a impressão que a reta S é menor que a R. Mas isso é só uma impressão porque elas são infinitas. Tá? Elas são coincidentes. Ok? Baseado nesse axioma, eu vou trazer o próximo assunto, que são as posições relativas entre duas retas. Então, dado duas retas do plano, como que uma se comporta em relação à outra? Aí, o primeiro conceito que eu trago é o conceito de retas paralelas. Tá? conceito de retas paralelas. Quando eu falo de retas paralelas, a primeira noção que vem, assim, no pensamento das pessoas é essa aqui. São duas retas que não têm ponto em comum. A intersecção entre elas é vazia. Aí o aluno vai dizer, ué, mas tem outra maneira de duas retas serem paralelas? Olha, quando elas forem coincidentes, nós também dizemos que elas são paralelas. Geralmente, só pensamos nesse modelo, mas eu digo para você que esse aqui também é um caso de paralelismo. Tá? Então, duas retas no plano são paralelas quando elas não têm ponto em comum ou quando elas são coincidentes. Aí elas têm infinitos pontos em comum. Próxima situação. concorrentes. Quando tem um único ponto em comum. R intersecção com S é igual a P. E não tem outra possibilidade. Ué, mas não pode ter dois pontos em comum, três pontos em comum? Eu expliquei no axioma 2 que isso não é possível. Porque se tiver dois pontos distintos em comum, elas são coincidentes. E para 3, para 4 é a mesma coisa. Então, só tem essas posições relativas. ou são paralelas ou são concorrentes e eu chamo atenção para aquele outro caso de paralelismo. Ok? Continua. Agora, observe. Aqui eu tomei uma reta determinada pelos pontos A e B. Eu posso escrever assim, reta A, B. Aí eu vou tomar alguns elementos da reta. Então, por exemplo, eu vou tomar esta parte da reta que contém o ponto A, contém o ponto B e todos os pontos que estão entre A e B. Aí eu vou chamar de segmento de reta. O segmento de reta tem começo e tem fim. Vamos dizer assim. Não é infinito em ambos os sentidos como a reta. Aí, quando eu tenho o segmento de reta, eu posso fazer a medida do segmento de reta, o comprimento do segmento de reta a partir de alguma unidade pré-estabelecida, centímetros, metros. Então, isso é uma parte da reta do segmento de reta. Agora, vamos considerar o seguinte, o que nós vamos chamar de semirreta. Semirreta. Então, aqui eu tenho o ponto A e nada mais à esquerda do A. Só do A para frente. Então, digamos assim, começa no A e passa pelo B. Então, esta parte da reta. Semirreta. Semirreta. A palavra semi, ao pé da letra, quer dizer metade. Porque a reta é infinita. Se eu pego um ponto qualquer e considero, por exemplo, tudo que está à direita daquele ponto, então, é como se fosse metade, abusando aqui da linguagem. Então, aqui eu vou chamar o ponto A de origem e vou dizer então que é uma semirreta com origem em A e que passa por B. Então, o conceito de semirreta. A reta é infinita em ambos os sentidos. A semirreta tem uma origem. E daí, para frente, ela é infinita. É assim que nós compreendemos e é assim que nós escrevemos. Então, nós também podemos pensar o seguinte, poderia ser do B para a esquerda. Ao invés de ser do A para a direita, poderia ser do B para a esquerda. Então, eu posso ter origem no B, não tem problema. Aí, seria uma semirreta BA com origem em B e que passa por A. É muito importante essa ordem com que você escreve isso aqui. Porque o primeiro é a origem e o segundo é por onde ela passa. Ok? Continuamos. Agora, eu voltei aí, coloquei a representação de uma reta, tomei um ponto O, aí eu tenho um ponto que está, no meu ponto de vista, à esquerda do O, que é o A, e outro ponto que está à direita do O, que é o B. Aí, eu posso considerar duas semirretas nessa reta. para a semirreta OB, ou seja, tem origem em O e passa pelo B, e a semirreta OA, tem origem em O e passa pelo A. A união das duas dá a reta. Aí, eu vou usar o seguinte conceito. Quando eu faço dessa maneira, eu digo que elas são semirretas opostas. Tá? Opostas. Porque elas determinam uma única reta. Ok? Continuem. Agora, eu vou trazer um outro conceito. Tá? E vou chegar, então, no ponto principal desta aula. Nós fizemos toda uma introdução, tá? Para a gente poder construir essa geometria de uma maneira mais lógica. É a primeira aula para você se sentir mais confortável. Tá? Então, aí, eu tenho uma semirreta com origem O e que passa pelo ponto P, conforme você está vendo. agora, me acompanhe. Eu vou colocar uma outra semirreta, tá? Também com origem O e que passa pelo Q. Aí, eu tenho este desenho, ó, duas semirretas com a mesma origem. Eu vou trazer uma definição importante que é o cerne dessa aula. A figura formada por duas semirretas de mesma origem é o que nós chamamos de O. esta é a definição. Esta figura é o que nós chamamos de ângulo. Aí, nesta figura, essas semirretas que têm a mesma origem são chamadas de lados do ângulo. Então, OP e OQ são os lados deste ângulo. E esta origem comum é chamada de vértice do ângulo. Esta é a definição de ângulo. E a representação eu vou escrever da seguinte maneira. Vou pegar este ponto primeiro, por exemplo, P, O, Q. Aí, eu coloco um chapéuzinho no O. O importante é que o vértice tem que estar aqui no meio desta escrita com o seu chapéuzinho. Agora, importante também é a medida do ângulo. que é a medida desta abertura, vamos dizer assim. Podemos usar um transferidor colocando o centro do transferidor aqui coincidindo com o vértice e aqui alinhado com o indicativo zero do transferidor um dos lados do meu ângulo. Aí, eu vejo esta abertura aqui no transferidor e denomino este ângulo de alfa. A medida deste ângulo eu vou dizer que é alfa. claramente quando eu uso o transferidor eu estou pensando em graus. Não é a única medida para que existe para ângulo. Lá em trigonometria nós também falamos do rá de ângulo. Ok? Mas aqui eu estou pensando em graus que é o mais comum na geometria plana. Aí eu, neste exemplo em particular o meu ângulo mede aproximadamente 72 graus. Ok? Agora, alguns tipos especiais de ângulos. O reto que é quando a medida é igual a 90 graus usamos esta simbologia para o ângulo reto este quadrado aqui com o pontinho no meio então nós também dizemos que o ângulo reto ocorre quando as semirretas são perpendiculares. Uma outra um outro tipo importante de ângulo é o agudo é quando a medida do ângulo é maior do que zero e menor do que 90 graus. E quando está entre 90 e 180 dizemos que é obtuso. E quando ele é exatamente 180 dizemos que ele é raso. Isso ocorre quando os lados do meu ângulo são semirretas opostas. Agora, se eu pegar esta semirreta e passar para cá aí eu vou ter semirretas coincidentes. A semirreta OA e a semirreta OB. Dá até a impressão que uma é menor do que a outra mas é só uma impressão que elas são infinitas. Elas são coincidentes. Aí o ângulo é nulo. Ok? Agora vamos trazer algumas definições. A primeira definição diz respeito a ângulos consecutivos. Então, olhe para este desenho que está aí na sua tela. Eu tenho o ângulo AOB e o ângulo BOC. O primeiro com destaque de vermelho e o segundo com destaque de verde. Existe algo em comum entre esses dois ângulos. O ângulo AOB e o BOC eles têm em comum o lado OB. Então, é um par de ângulos que tem um lado em comum. Vou mostrar um outro desenho onde isso também ocorre só que de uma maneira diferente. Porque nessa primeira maneira o interior deste ângulo e o interior deste ângulo não têm pontos em comum. Mas pode ocorrer. Veja. Aqui eu vou considerar o ângulo botar esse aqui embaixo para facilitar o FOD. FOD que é esse grandão. E o FOE. Eles também têm um lado em comum que é o OF. Porque o OF está no FOD e está no FOE. Eles também têm um lado em comum. Só que agora o interior de um está contido no interior do outro. mas sempre que você tiver dois ângulos que possuem um lado em comum você vai dizer que eles são consecutivos. Aí eu vou registrar esta informação. Nesta primeira situação não tem pontos internos comuns. Nesta situação tem pontos internos comuns porque o interior de um está contido no interior do outro. na primeira situação eu vou dizer que são consecutivos adjacentes. E na segunda situação consecutivos não adjacentes. Ok? Avancemos. Agora ângulos opostos pelo vértice. Aqui eu tenho esta reta BC e esta reta AD. E a intersecção delas pois são retas concorrentes é o ponto O. Aí eu vou olhar para este ângulo e para este ângulo eles são opostos pelo vértice. Opostos pelo vértice. Aí eu vou escrever uma definição ali em cima que é a seguinte dois ângulos são opostos pelo vértice então está aqui este ângulo e este ângulo se somente se os lados de um são semirretas opostas aos lados do outro. Este lado é semirreta oposta deste lado do outro. este lado é semirreta oposta deste lado do outro. Mas é assim duas retas concorrentes você olha para o ponto de intersecção aí você considera esse par de ângulos. O fato importante é que eles têm a mesma medida aqui mede alfa aqui também mede alfa. Continuamos. Ângulos complementares olha para este alfa e olha para este beta a soma deles é 90 graus eles formam um ângulo reto. Então ângulos complementares são dois ângulos cujas medidas somam 90 graus. Este desenho que eu fiz é um caso particular porque neste meu desenho eles são consecutivos porque tem um lado em comum e adjacentes porque os interiores não tem pontos em comum. Mas é só um caso particular. O que importa para eles serem complementares é que a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Ok? Agora suplementares olha para este vermelho e olha para este verde a soma desses dois é 180 graus então são dois ângulos cujas medidas somam 180 graus aí eu digo também que eles são suplementares. Eu também fiz um desenho para revisar o conceito de ângulos consecutivos e adjacentes tá? Mas de um modo geral suplementar é quando a soma dos dois é igual a 180 graus. Continuemos. Bicetriz aqui eu tenho o ângulo AOC aí eu vou colocar aqui uma semirreta com origem em nó a semirreta OB e essa semirreta está sendo colocada de tal forma que este ângulo é igual a este ângulo ela vai dividir o ângulo original ao meio então tá escrito aqui disse que OB é bicetriz do ângulo AOC quando os ângulos AOB I BOC eles são iguais são congruentes a bicetriz divide o ângulo ao meio ok continuemos agora um cenário importantíssimo é o cenário de paralelas e transversal por enquanto eu desenhei duas retas paralelas que não se intersectam elas são distintas e paralelas ok aí eu vou trazer uma transversal reta T agora eu vou olhar para o ângulo tá aqui é o ponto A aqui é o ponto B aonde a transversal intersecta as retas R e S ok agora bem aqui neste ponto A bem aqui neste ponto B eu vou considerar este par de ângulos é intuitivo é natural você afirmar para mim que este ângulo é a mesma medida deste ângulo eles são congruentes tá então a medida do ângulo que a reta S forma com a transversal é a mesma que a reta R forma com a transversal nesse sentido que eu estou mostrando então isso é natural tá então considere isso aí agora eu vou olhar escrevi que eles têm as mesmas medidas agora eu vou olhar para este aqui este aqui é o oposto pelo vértice deste e este aqui é o oposto pelo vértice deste portanto eles têm a mesma medida tá agora eu vou olhar para este aqui ok e naturalmente é congruente a este porque este aqui é o suplementar deste alfa este aqui é o suplementar deste alfa porque a soma dele colocar uma corzinha para ele vermelho este somado com este é 180 então eu posso dizer que este aqui é 180 menos alfa que é a mesma coisa deste e por fim eu vou olhar para este aqui que é o oposto pelo vértice deste vermelho aqui oposto pelo vértice deste vermelho aqui então tem a mesma cor a mesma medida tá essa configuração é muito importante porque existe uma quantidade boa de exercícios que trabalha com este cenário às vezes nós damos nomes precisamos tá nós chamamos aqui de alternos internos aí tem alternos externos correspondentes isso é importante mas o mais essencial é nesse cenário você saber reconhecer quais são os ângulos que tem a mesma medida quais são os ângulos que são suplementares isso é intuitivo e natural tá nós não temos tempo para mais nada nós vamos deixar para a próxima aula a resolução dos exercícios eu já estou postando no AVA a lista número 1 que contém a primeira bateria de exercícios da geometria plana que trabalha com problemas de ângulos e esses conceitos iniciais aí eu faço um destaque que nós não vamos utilizar o livro neste momento nós vamos trabalhar com listas de exercícios tá então é isso grato pela participação de todos vocês que me acompanharam e até a próxima valeu Tchau 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 Obrigado.